Olha aí rapaziada, aqui quem fala é o Bec Raul, hoje eu tô aqui no canal da Vovó Benta, tá? Olha, eu sei que eu não tenho uma boa voz, não tenho uma boa dicção, mas eu agradeço aos 56 mil inscritos no canal da Vovó Benta, tá? Eu sei que o povo brasileiro gosta de assistir porcaria, então assista ao meu vídeo, tá? E hoje eu vim falar da Nájela, é o seguinte, ó, a Nájela que tá aí causando grande polêmica nas redes sociais, ó, delegado tem pergunta bomba para a Nájela e o que é choca? Gente, como que esse povinho da internet gosta de... gosta de causar polêmica, tudo choca, como que... Gente, eu já li a matéria, não é nada demais, já vou avisar, não é nada demais, mas se você quiser saber o que é, fique de olho aí na matéria, beleza? Então eu vou ler aqui, ó, a matéria pra vocês, vamos ver, ó, eu já pus aí na tela pra vocês me acompanharem na leitura, já que eu sou péssimo em dicção. Bom, ó, delegado tem pergunta bomba para a Nájela e o que é choca? A modelo Nájela Trindade ficou conhecida nacionalmente após fazer uma denúncia contra o jogador de futebol Neymar. Segundo a jovem, o atleta abusou em um hotel pariciense. No entanto, mais de um mês após ela denunciar o atacante da seleção brasileira oficialmente, o caso ainda está sendo investigado. Bom, o delegado Pablo Sartori, que cuida da investigação, no entanto, deixa claro que Nájela deve ser ouvida mais uma vez. Mesmo após dois depoimentos formais da modelo, a polícia ainda tem algumas perguntas para fazer a jovem. Uma das perguntas bombas a serem feitas, olha só a pergunta bomba aqui, como o povo gosta de apelar, né, brincadeira, viu? Olha só a pergunta bomba, mas que bomba aqui, olha só. Uma das perguntas bombas a serem feitas é se a modelo aprova a divulgação das suas imagens, assim que... É brincadeira, gente, é brincadeira, não é? Faz verdade. E isso é a pergunta bomba por um acaso? Como que o povo gosta? Olha só essa matéria não é minha. Eu tô lendo aqui, não é minha. Eu acho isso um absurdo. Aonde que tá a bomba aí? Olha, uma das perguntas bombas a serem feitas é se a modelo aprova a divulgação das suas imagens, assim como fez o Neymar. Ah, que bomba, hein? Após essa resposta, a polícia vai remeter o caso ao Ministério Público. A entidade deve decidir se apresenta ou não uma denúncia na justiça. Se não houver a necessidade de apresentação da denúncia, o caso é arquivado. No entanto, caso o órgão entenda que Neymar cometeu algum tipo de crime, a situação é levada até o tribunal. Uma das testemunhas-chave da apuração foi o homem, que fez a edição das imagens das conversas entre Nájula e Neymar. O profissional já conversou com as polícias e deu a sua versão sobre a situação, negando que tenha qualquer ligação com Neymar, seu pai ou seus assessores. Na DRCI, o rapaz que editou o vídeo contou que apenas realizou a edição das imagens e que acabaram sendo divulgadas na internet e que não teve qualquer envolvimento com o vazamento ou com a publicação. Ele alegou ainda que foi pressionado para entregar o material de maneira rápida. Gente, fala a verdade. Como o povo gosta de apelar? Vocês viram alguma pergunta da bomba aí? Vocês viram? Eu não vi nenhuma pergunta da bomba aí. É brincadeira. É por isso que tem muito canal. Às vezes o pessoal entra aqui no meu canal e reclama. Eu nem digo porque até concordo. E isso é notícia bomba por uma causa? Aonde que está a bomba dessa notícia? É brincadeira. Gente, ó, pode xingar à vontade, porque a culpa não é minha. Eu só vi a matéria na internet. Achei interessante. Quer dizer, nem interessante eu achei. Só que o povo está falando tanto dessa loira aguada, dessa nájula e desse moleque babaca do Neymar. Então aproveitei para falar também. Bom, é isso aí. E você, o que acha? Deixe o seu comentário. E não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigado a todos. Um abraço do Becker Hall. Um abraço da vovó Benta. E até mais.